Governo Lirúcio, Ministério do Turismo, Comércio e Indústria, autoriza a empresa na perreta confiança para o Programa Nacional de Distribuição Sexta Básica. Rol de reforça a fossa importação e atribuição sexta básica. Tamba Stock Foss, Arraia Armazém, empresa distribuidor Cira Layona. Autorização no Ministério Foti baseia para despacho conjunta entre empresários Cira MTCI. Despacho conjunta, lidera o ministro de coordeneração das econômicas. Introduz a fossa importação, integra a cesta básica. Então enfrenta a escarce de que lancar no mercado e também a fossa. O governo decide a integra a importação, a lista sexta básica. Gestor Lisson, Pascual Surimali, autoriza a empresa garantero na fatiga esforço no nascida da unhoto se belhe tem direito a cesta básica que também reforça a fossa importação. A realidade é que o governo tem que alterar a fossa importação. Se o distribuidor de fossa, nós estamos tentando fazer o sucesso do programa. Da da União, atividade de distribuição, cesta básica e é terreno, Liliu Yasuko Barupite suspende provisório, tambalouza a agricultura no First Family Supermercado. Deberretam confiança ou de atribuição cesta básica para a comunidade e a suco refere a um menos produto. Gasparinha Souza, Dilma Suzaiti, Jemen.